Quero ver qual que vai ser o argumento para impedir os deputados de incluírem mais, sabe? O que o governo está fazendo? Está descaradamente colocando numa PEC de desespero absoluto, chutando totalmente o pau da barraca de qualquer ilusão de equilíbrio fiscal, de responsabilidade das contas públicas, para ter um gasto momentâneo para ajudar a população, sem que daqui a poucos meses perde tudo de novo. Se o governo estivesse preocupado com a fome da população, não tinha mostrado essa preocupação antes dos 90 dias das eleições, né? Concordo, eu estaria preocupado com isso ao longo desses últimos dois anos aí, em que ele teve que ser empurrado nessa direção. Depois voltou atrás, depois disse que também não podia mais, por restrições fiscais, disse que não podia pagar um mísero absorvente para as escolas públicas, porque não tinha dinheiro. Agora que as eleições estão chegando, agora que está vendo que as pesquisas mostram uma situação muito difícil, uma situação muito ruim para o governo Bolsonaro, agora sim, agora pode gastar tudo o que tem ou que não tem, PEC do desespero, PEC, kamikaze a todo vapor, os deputados vão querer entrar nessa farra também. É um desastre para o Brasil. Isso devia ser proibido no Brasil, inclusive. O governo tem que se preocupar com o social desde sempre, e não só às vésperas das eleições. Deixou chegar nessa situação, mas então o governo vai ter que ter algum tipo de punição por isso. Por que não fez antes? Por que o social só importou no momento em que ele poderia gerar votos na eleição em outubro? É criminoso fazer isso, é criminoso tratar a vida das pessoas com essa verdadeira chantagem que foi feita aqui no governo. Agora ninguém vai impedir isso. Todo mundo surfou junto também, de forma vergonhosa, senadores, inclusive aqueles que se dizem de oposição, inclusive aqueles que se apresentam como alternativa ao bolsonarismo, mostraram que não são tão diferentes assim. Vergonha para todos eles também. Vamos ver o que a Câmara vai fazer, mas a coisa boa é que não vai sair. Todo mundo agora entra. Já não estão os caminhoneiros? Ah, por que não o Uber? Por que não? Sei lá, os procuradores, os policiais, pode entrar todo mundo.